Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas Finalmente a garganta já tá aí, 85, 90% Então dá pra gente voltar a gravar legal Enquanto isso eu tava vendo umas coisinhas e vamos fazer aqui Fast Reviews, reviews rápidos das revistas mensais Que aí não precisa de um grande review pra isso, né? Revistas saíram semana passada, todas já vindo com aqui Propaganda do filme Esquadrão Suicida que estreia em agosto Estamos todos ansiosos, então vamos começar justamente com Esquadrão Suicida número 3 Que publica aqui New Suicide Squad número 1, número 1 É, eu falo o nome em inglês e depois quero falar o número em português, é ótimo, né? Então aqui a gente tem, cara, um número reduzido de páginas, 44 Em relação às edições normais que tão vindo com duas histórias do Esquadrão Suicida Por quê? Porque a conclusão do arco atual de histórias Não saiu na revista normal mensal do Esquadrão Suicida e sim na revista anual Aqui a gente tem o fim do arco que tava rolando Que foi muito legal, cara, bem interessante Com o roteiro do Sean Ryan e com a arte do Felipe Priones Que é uma boa arte Essa equipe do New Suicide Squad Que é interessante, que tem a Arlequina A Raia Negra O Capitão Boomerang, o Pistoleiro, como sempre Funcionou, cara, e tem a grande graça dessa edição que é o Flash Reverso Que é o Flash Reverso que vai resolver tudo que parecia que não tinha como ser resolvido Uma HQ é legal e fica aqui a dica, cara Pra você que tá interessado pelo Esquadrão Suicida Dá pra correr atrás dos outros dois números antes desse aqui E começar a acompanhar essa revista mensal do Esquadrão Suicida Que é bem legal E mesmo que você não consiga Você pode começar a comprar a partir do número 4 Porque um arco de histórias se encerrou agora E um novo arco começa a partir do número 4 Então é possível que você compre Esquadrão Suicida é uma revista legal Porque ela só traz histórias do Esquadrão Suicida Diferente das outras revistas mensais Costumam ter mixes Mesmo que temáticos, mas ainda são mixes Aqui não é mix, é só Esquadrão Suicida Uma revista com outro ponto positivo Ela toda em papel pisa-brite sempre Pisa-brite não LWC Que é aquele papel brigante No meu gosto, pelo menos Um papel mais interessante, tá? Então Suicide Squad Número 3 Novo Esquadrão Suicida 44 páginas Custando R$ 6,90 Papel pisa-brite Tá na banca Bem legal Recomendo bastante Continuando aqui Nas mensais A gente tem Giga da Justiça Número 45 76 páginas de papel Pisa-brite Agora sim Pisa-brite Que é aquele papel jornal Que é como é publicada mesmo A revista mensal da Giga da Justiça A gente tem aqui um mix Sai sim, um mix Com 3 histórias Com a revista da Giga da Justiça mesmo Com a revista dos Novos Titãs E com a revista da Giga da Justiça 100 bits Digamos assim Unlimited Cara Giga da Justiça Mesmo Tá muito legal Eu te recomendo muito Que compre o número 43 E 44 Que continue acompanhando Aqui a gente já tem A terceira parte Da Guerra Darkseid Que vai culminar Esses eventos todos Vão culminar Com o Rebirth Ano que vem Que vai reformular Completamente o universo DC Uma história muito legal Escrita pelo grande nome Da DC atualmente Jeff Jones Tá E desenhada Pelo Jason Fabuck Que é um senhor desenhista Tá Uma HQ muito bonita Muito interessante E tá bem legal Cara A história Darkseid agora Veio pra Terra mesmo Vai cair na porrada Com o Antimonitor Batman Deus Sentado na cadeira do Metron Porra Tá uma coisa de louco Tá Muito legal Muito interessante Só faço uma crítica Cara Aqui que é realmente A crítica dos Novos 52 Essas tentativas Todas da DC De sempre se reformular De fazer reboots E tudo mais Realmente eu acho Que os Novos 52 Já deram O que tinha pra dar Mesmo É Lendo essa história aqui Embora a história Seja legal Tá Isso aí é outro ponto A gente vê Que alguns personagens Cara Que já existem há décadas E já tiveram Várias interações Ao longo do tempo Dos anos Eles nem se conhecem Agora Então Isso é uma coisa Que realmente Eu também vi Quando eu ganhei A revista do Rebirth Personagens que tiveram Relacionamentos amorosos A galera nem se conhece Nunca nem se viu Cara E é Cara Aí você para pra pensar Porra Os personagens Cara Eles foram Eles começaram Totalmente de novo Do zero Isso tem uma parte Interessante Mas Não é tão legal Assim Tá Eu sei que existe Todo esse problema De cronologia Que a galera não curte E tudo mais Mas acho que dá Pra simplificar De outra forma Você não precisa Resetar os personagens Completamente Como foi feito É Agora caiu mesmo A ficha De que Isso não é legal Bom Reclamações a parte Continuando Novos Titãs Também continua O arco de história Estava rolando Que o Superboy Foi acusado De um assassinato E tal E aí os Titãs Meio se dividiram Entre que protegeu O Superboy E não proteger Uma historinha Aguicalzinha Eu gosto muito De Titãs Cadê Cadê o Mutano O Mutano sumiu Bom O Mutano era pra estar aqui Não tá Mas eu gosto muito Dos novos Titãs Vocês sempre veem Que o Mutano Tá aqui Fazendo programa comigo Não sei onde é Que ele foi parar Foi passear Então Então já que não tem Mutano Vamos botar um Guismo Aqui Pronto Pra que isso aqui Não fica vazio Tem um Guismo aqui Então Eu curto muito E tal Não é Oh meu Deus Novos Titãs Que revista Sensacional Como era lá na década de 80 Não Nem Até o desenho Da Cartoon Network É mais legal Mas Tá legal a história Não tá ruim não Já a última história Do Liga da Justiça Unlimited Sei lá cara É É um negócio que eu realmente Não gostei Eu quase desisti de ler Vou ser sincero Acabou um arco agora Vai começar um novo E tomara que ele melhore Misturar um anjo do Pântano Com Era Venenosa Com Itrigan Com Porra Homem Animal Cara É um negócio que não flui Com a era A arte também Tem horas que é bem tosquinha Não curti Tô dando graças a Deus Que acabou esse arco Torcendo pra que o próximo Seja razoável Porque Não tá pagando Mas a revista da Guiga da Justiça Mesmo A primeira história Vale bastante Tá Continuando e terminando Agora Os fast reviews Batman Número 45 Cara Aí sim A gente tem que falar Sobre o Batman Acho que tem Algumas coisas Muito erradas Nos 952 Tá Provavelmente A maior parte Dos 952 É muito errada Mas o Batman Eu acho que foi uma coisa acertada O Batman Ele não teve A cronologia dele Apagada Toda a história dele Apagada O que eles fizeram com o Batman Foi comprimir Todos esses 80 anos de Batman Tá Nem 80 Porque o pré-crise Você desconsidera Muita coisa Mas comprimiram A história do Batman Em alguns poucos anos E aí Tudo o que aconteceu No Batman Nos últimos 30 anos De história Foram comprimidos Em 10 Tá Essa é a premissa Do Batman Nos 952 Diferente do Superman Que voltou do zero A gente já pegou o Batman Com o Robin Com o filho dele Tudo como era antes Cara E nas mãos Do Scott Snyder Que é Um senhor Roteirista Cara E particularmente Eu gosto muito Do Scott Snyder Eu acho que ele conseguiu Fazer uma coisa Muito legal Com o Batman Eu acho que o Batman Junto com o Lanterna Verde Talvez O Aquaman O início do Aquaman Também foi muito bom Uma guerra maravilha Sangue Teve boas coisas Mas o Batman Eu acho que tem Uma validade a mais Porque Eu acho que Foi o único personagem Desses Como eu disse O Lanterna Verde Eu não gui Tá Eu não Infelizmente Eu não gui A fase 952 Então não vou poder Afirmar isso Mas dentro desses personagens Tradicionais Os grandes O Batman Foi o único Que teve Durante os 952 Uma boa revista mensal Que realmente Incluiu novas coisas Interessantes Pra mitologia Do personagem Esse novo Coringa Foi muito bem criado Muito bem sacado É A ideia da Corte das Corujas Pra mim É muito boa Muito, muito boa E eu até gosto Dessa história Do Batman Depois sumir E entrar o Gordon Que é o que tá acontecendo Aqui né A gente tá na fase Gordon usando Uma mega armadura Do Batman Eu acho então Que o Scott Snyder Realmente fez um trabalho Muito interessante Ao longo dessas 52 edições Quando termina Os 952 De criar realmente Uma nova mitologia Pro personagem Eu acho que é Muito válido Muito legal Foi muito bem escrito Muito divertido Cara E realmente Trouxe coisa nova Saiu da mesmice A gente tem ali Um pinguim Realmente Mafioso A gente tem Uma mulher gata Se tornando mafiosa A gente teve A saga Batman Eterno Tudo isso Eu acho que foi Muito bom Cara Scott Snyder De parabéns Grande roteirista Eu acho que ele Realmente conseguiu Dar uma mexida Boa Na vida do Homem e Morcego Um outro ponto Legal dessa revista É a arte Do Greg Capullo Que Porra Eu que sou fã De Spawn Cara Eu cresci Lendo Spawn Spawn é praticamente Um dos motivos De eu ler quadrinho E eu adoro A arte do Greg Capullo Desde lá de trás Da revista do Spawn Então Eu ver o Greg Capullo Desenhando Batman Particularmente Eu adoro Adoro Então A revista do Batman Tá sensacional Aqui a gente tem A Batman Número 43 Americana Ainda nessa fase De Bruce Wayne Pós O confronto dele Lá com o Coringa Então Bruce Wayne Tá Não é mais Batman Agora o Batman É o Gordon Tá agora com o Moicano E tal Bruce Wayne Barbudo Agora Mas eu tô gostando Cara Eu tô achando legal Depois disso A gente vai pra Detective Comics Que aí já é uma revista Que eu não tô curtindo Que conta lá A história do Do Harvey Aquele Aquele gordinho lá Detetive Junto com o Gordon Que ele é uma equipe Que auxilia o Gordon Com o Batman Aquilo não desce Cara Eu acho que tá muito fraca Aquela história Às vezes tem uma edição Que tá no ponto mais alto Mas às vezes Ela despenca muito Mas esse ponto alto É sempre médio Então É uma revista fraca Depois a gente tem o Batman Beyond Que legalzinho Nada demais Ah meu Deus Mas é legalzinho Então Essas revistas mix São assim cara Você compra mesmo Elas tem três histórias Mas você compra por causa de uma As outras duas completam E você lê Ah E tá aqui Às vezes é alguma coisa muito boa E às vezes é alguma coisa Bem Caidinha Tá Então essas duas As duas não Essa daqui eu acho que Eu não falei o preço né Essa daqui é 8,40 Papel Pisabrit E aqui a gente tem 68 páginas Também de pisabrit Custando 7,60 Você vê que o valor Cara É diferente De acordo com o número de páginas Então não fique esperando Que a revista mensal Tenha um preço fixo Que ela não tem Ela depende do número de páginas Tá Então foi isso aí Fast reviews Espero que vocês tenham curtido Não é tão fast São 12 minutos de vídeo Mas é fast Porque tem review de 3 Geralmente eu faço em 12 E um review de uma única edição Então Como eu disse Espero que tenha sido útil Para vocês que estão na dúvida De algumas coisas Tá Dê uma curtidinha no vídeo Qualquer dúvida Comentário Crítica Sugestão Bota aí embaixo Se você é novo no canal Bem-vindo Passe a curtir aí Acompanhar a gente Sempre nos nossos vídeos aí Que são muitos Toda semana E um abraço E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.